Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe E hoje eu trouxe uma receita, gente, que é muito fácil de fazer, simples mas gostosa É uma sobremesa com apenas dois ingredientes, isso mesmo, pessoal, vale muito a pena vocês estarem conferindo Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos Não esqueçam de estar clicando no sininho, pessoal, para vocês receberem todas as notificações Que sempre estão postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha E para nossa receita, é muito simples, pessoal, não tem segredo nenhum Então, é uma receitinha bem fácil, que fica muito bom Então, aqui na batedeira, nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite, gente, bem gelada Eu deixei essa aqui por uma hora no congelador, tá bom? Bom, gente, aqui eu tenho um pacotinho de estangue, sabor laranja, tá? Vocês podem estar usando o sabor que vocês preferirem, tá? Então, agora nós vamos bater na batedeira por uns dois minutinhos, tá? Até formar um ponto quase de chantilly Então, vamos bater Tá vendo, pessoal? Bati por dois minutinhos Olha, gente, ele ficou nessa textura aqui, tá vendo? Ele tá bem cremoso, tá vendo? Tá firme Gente, o importante dessa receita é que o creme de leite esteja bem gelado, tá bom? Então, é muito importante colocar no congelador, né? Porque se ele não estiver bem gelado, ele não vai dar essa consistência, né? Não vai ficar nesse ponto, tá bom? Então, agora nós vamos reservar esse aqui e vamos bater o nosso segundo creme E agora nós vamos bater, né? O segundo creme numa vasilha Nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite também E bem gelada, tá vendo, pessoal? Um saquinho de tangue sabor limão, tá? Mas vocês podem estar usando a preferência de vocês Vamos bater também por dois minutinhos Tá vendo, gente? Eu bati também, né? Por dois minutinhos Ó, tá bem firme Tá vendo? Ele tem que ficar nesse ponto aqui E agora vamos montar a nossa receitinha, né? Então, eu vou pôr aqui do lado E aqui eu tenho esse potinho aqui de vidro Pequeno, né? Então, nós vamos colocar um pouco do nosso creme De laranja E aqui eu vou pôr aqui Então vamos ajeitar aqui certinho, né? Pra colocar o nosso segundo creme. Agora nós vamos colocar o nosso segundo creme, que é o de limão, por cima, né? Se vocês não tiver batedeira, vocês podem fazer na mão, tá, gente? Que dá super certo também. Porque tem gente que fala, ah, eu não tenho batedeira, não vou fazer porque eu não tenho. Não, pode fazer sim, porque também dá pra, ó, bater na mão. Se vocês quiserem fazer em mais quantidade, é só vocês multiplicar os ingredientes, tá? E pra gente acertar em cima, pra ficar bem certinho, pessoal, tá vendo? Bem lisinho? A gente pega uma colherzinha dessa aqui, ó, tá vendo? Aí arruma aqui bonitinho assim, ó, tá vendo? Pra ficar certinho. Fez dessa forma aqui, nós vamos levar na geladeira novamente, aproximadamente, pessoal, umas três horas, tá? Pra poder servir essa delícia, né? Então vamos lá. Bom, gente, e aqui está pronta a nossa sobremesa. Olha, ficou por três horas na geladeira. Agora só resta mesmo, pessoal, experimentar essa delícia, né? Vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem bem de pertinho. Olha, gente, ó. Olha isso. Se não é de dar água na boca, né? Então agora nós vamos experimentar essa delícia. Vamos lá. Bom, pessoal, e agora chegou a hora boa do quê? Do que mesmo é de experimentar, de saborear essa deliciosa receita, né? Então, vamos lá. Gente, muito bom. Uma delícia. Um gostinho de quero mais. Vale muito a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, ó. Vou pegar bem de pertinho aqui, mais um pouquinho, tá vendo? Pra deixar vocês com água na boca, ó. Pessoal, essa receita aqui ficou muito gostosa. E vale super a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Uma receita simples, mas deliciosa. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.